Fala pessoal, beleza? Pessoal, vou responder uma pergunta aqui que eu vi no Instagram, que foi o seguinte, quero começar a investir, mas com essa crise estou com medo, devo começar agora ou esperar passar? Seguinte, o primeiro ponto que eu vou colocar aqui é que investimento não é só bolsa de valores, tudo que você coloca um dinheiro, coloca um tempo para conseguir um dinheiro, um ganho no futuro é investimento. O pessoal está muito na moda bolsa, bolsa, já falei isso em outro vídeo, mas bolsa é só uma das formas de investimento. Então, eu tenho aqui, eu fiz uma separação aqui de alguns tipos de investimento para cada objetivo, isso aqui é muito genérico, é muito particular, cada tipo de investimento. Mas se você está começando a investir do zero, a primeira coisa que vai fazer é montar a reserva de emergência, que é um investimento com liquidez diária, máxima ID mais 1, um tesouro selic da vida, mas é aquela reserva, como o nome fala, emergência, você não vai ter rentabilidade, uma coisa absurda, é só para você manter o valor do seu dinheiro. A porcentagem da carteira é muito individual. O conselho é você ver quanto, não é o teu ganho, o teu salário, mas o quanto você gasta por mês para sobreviver e deixar um valor aqui de seis vezes esse valor. Aconteceu algum imprevisto, você tem aí uma reserva de uns seis meses. E aí você tem os outros objetivos, por exemplo, você pega aí curto e médio prazo, eu coloquei exemplos, um carro, você quer comprar um bem, quer fazer uma viagem, então você tem que ter um investimento de renda fixa, pós ou pré-fixado, mas com a data, aquele investimento que ele fica travado, sem liquidez diária, que ele vai render mais, mas com a data certa que você vai resgatar e o valor já que você sabe que você vai resgatar. Você não tem risco de você na renda variável. Aí o terceiro objetivo, que aí sim, você pensando aí na aposentadoria, que é, ou viver de renda, né, que aí sim, você compõe ela com renda fixa, mais renda variável, aquela renda fixa de longo prazo, uma renda fixa que vende mais, um dinheiro travado mais para longo prazo, e aí sim, você entra dentro de renda variável, ações, fundo imobiliário, já tem vídeo no canal falando de cada item de renda variável, tá? Por que eu coloquei essas duas? Uma coisa é a aposentadoria, hoje dependendo do INSS, você está em Rolado, tem uma estatística bem pesada aí, que pouquíssimos brasileiros conseguem manter o padrão de vida, então você tem, você vai montando, você tem uma renda complementar. E o viver de renda, você, muito antes da aposentadoria, você já está conseguindo viver dos seus dividendos, né? O que que acontece? Quanto mais você se sacrificar aqui, menos coisa você comprar aqui, menos você gastar aqui e aportar mais para esse objetivo, antes você chega na tua aposentadoria ou no teu viver de renda, tá? Então, é isso. Agora, um outro ponto, um outro lado da questão. Se a pessoa está pensando em investir durante a crise, está só com medo, então eu estou me imaginando que ela está com a reserva dela e eu vou partir para o lado da pergunta se é a hora de entrar na renda variável. Eu falo que se na crise, não na crise, qualquer hora, se você não tem renda variável, você tem que começar a entrar para aqueles objetivos que eu coloquei, porque você não vai adivinhar fundo, não vai adivinhar topo, é o que a gente bate na tecla, você vai entrando devagar na renda variável, colocando o pezinho bem devagar e vai sentindo, né? Ninguém consegue, nem os maiores investidores do mundo aí conseguem adivinhar topo e fundo. Então, quando a bolsa está muito alta em janeiro, muita gente falava para não entrar porque estava muito alta. Ah, está muito caro, vai entrar, já está muito caro. Agora que caiu, ah, não vai entrar porque vai cair mais, então você nunca entra, sempre vai ficando fora. Então, sempre vale a pena você fazer um estudo legal, entrar aí em boas empresas para ser sócio com visão de longo prazo, não ficar seguindo dica de youtuber. Você pode até usar o vídeo dele, usar aquela empresa para estudar, mas não sair comprando sem saber o que está fazendo. Esse aqui, o gráfico de Bovespa, é o mais longe que eu consegui buscar aqui pela minha plataforma, 2011. Olha como ela vem caindo e o cara que ele entrar aqui, ele não sabe, ele não sabe se ia cair mais ou não. Ele entrou e vem aportando devagar. O cara que teve paciência e foi aportando aqui, todo mês, mês a mês, olha quantos aportes ele fez. Imagina o resultado que esse cara teve. Nem com essa queda de agora, ele está no prejuízo ainda, fora todos os dividendos que ele foi ganhando durante esse tempo. É absurdo o retorno que ele tem. O cara que estava em janeiro, eu já falei isso em outros vídeos, e, ah, mas está muito caro, o cara que a gente nem sabia o que ia acontecer, né? E está muito caro. Só que se ele não entrar, não adianta. Então, o cara que entrou aqui não está errado. Está errado se ele entrou de uma vez, vendeu a casa e colocou. Mas se ele entrou devagar, beleza, tomou uma porrada com pouco dinheiro, já assusta, já vai aprendendo aí na pele. Então, agora pode cair mais? Pode, mas pode não cair. Então, quem sabe ela, mesmo que caia, você vai aportando, com o tempo a tendência é retomar. Beleza? Então, o vídeo acabou ficando mais longo do que eu queria, mas eu acho que eu coloquei aí a minha opinião nos dois lados dessa, em dois possíveis cenários dessa pergunta. Beleza, pessoal? Deixa o like aí. Eu vou deixar um card de um vídeo bacana que eu fiz olhando o gráfico, onde não é prevendo, eu falo no vídeo, mas é mostrando que o mercado estava a sinais de queda, mas mesmo assim, fazendo o que eu estou falando nesse vídeo, eu continuei meus aportes, mesmo o mercado dando sinal de queda, porque ainda não tem como adivinhar 100%. Beleza? Vou deixar o cardzinho aí. Valeu! E aí E aí